Cerca de um mês depois de terem sido raptados no Iraque, os camionistas turcos estão de regresso a casa. Os homens, 32 no total, foram sequestrados por combatentes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante na cidade de Mossul, juntamente com outras 49 pessoas do consulado que continuam em cativeiros. De acordo com a imprensa turca, os extremistas tinham pedido inicialmente cerca de 4 milhões de euros para libertar os camionistas, um valor que terá vindo a descer nos últimos dias. Desconhece para já se foi para qualquer resgate por parte do governo turco. Os camionistas partiram esta quinta-feira de Mossul em direção à Arbil, capital da região autónoma curta. A chegada a Ankara está prevista para esta noite. O governo turco garante estar agora a negociar a libertação dos restantes reféns.